Você sabe como a indústria da mobilidade pode contribuir para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU? Você conhece o que sistemistas e montadores estão fazendo na prática para se conectar com estes objetivos? Você sabe como a remanufatura e a economia circular se encaixam nesse contexto e trazem impactos positivos para a sociedade? Se te interessa conhecer estes temas, como a remanufatura pode ser preenchida ao concreto para fortalecer o ESG no produtivo? O SAE Remandei 2024 é o seu lugar. O Remandei é um evento mundial promovido no Brasil pela SAE de São Paraná, Santa Catarina. E acontecerá no dia 11 de abril no Espaço Habitat da Senai na FIEP em Curitiba. Eu sou Marcia Zazula, responsável pela Estratégia Industrial e Indústria 4.0 para a América Latina na Renault. E te é a porção deste evento. Estou aqui para te convidar para fazer parte desta revolução sustentável e descobrir como podemos fazer parte da solução para o mundo melhor. Te espero lá!